Oi gente, bom dia. Bom dia, tudo bem? Bem-vindos a mais um vlog. Gente, não reparem esse meu olho espremido, porque eu esqueci o óculos de sol em casa. Quando eu tava já com a Estela na rua, eu lembrei do óculos de sol. Mas enfim, eu deixei ela na escola e tem esse parque aqui, pessoal, que ele é muito, é do lado da escola. E eu pensei, vou dar uma caminhadinha lá, né? Porque as gorduras não estão me dando folga. Então, entenderam, né? Entenderam. Quem aí emagreceu na quarentena? Eu que não. Então, gente, tem que fazer exercício, né? Eu trabalhei sexta, eu trabalhei sábado. Então, no meu serviço, gente, você não senta. Pensa um serviço que você não senta. Lá na loja, é assim, acho que eu nunca comentei isso com vocês. Ai, desculpa, gente, nariz coçando. Você tá sempre em pé. Ou você tá no caixa em pé, ou você tá tirando as roupas do provador e voltando pra loja. Sempre em pé, tá bom, galera? Então, já é um bom exercício pra mim, né? E a bike também, só que eu quero dar todo dia pelo menos uma caminhadinha, né? Pra ver se as gorduras esquecem de mim. E aí, eu tô aqui nesse parque. Tô aproveitando pra pegar um sol também, gente. Porque vocês acompanham aí, né? Não é todo dia que a gente tem esse sol aqui. Na verdade, poucos meses do ano, né? Tem esse sol maravilhoso. Então, eu tô aqui pegando um sol. Vou dar uma volta. Eu quero fazer toda essa parte aqui do parque, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, esse parque é muito comprido. Ele vai assim, ó. Vou mostrar o outro lado lá pra vocês. Aí, eu vou deixar a minha bike aqui, ó. Vou trancar ela, né? E depois, eu volto daqui desse mesmo lugar, que já é o caminho de casa. Então, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui, tá? Não muito, porque esse parque é tão lindo. Se eu for mostrar tudo, vai um vlog inteiro só pra ele. Mas, eu já mostrei em outros vlogs. E tem umas coisinhas que eu tenho que fazer lá em casa também. E vou mostrando minha manhã pra vocês, tá bom? Então, vamos comigo. Quem não for inscrito, já se inscreve aqui no botão vermelho. Tem vídeo novo toda semana. E, o que mais? Ative o sininho pra notificações e dê o like, gente. Eu sempre tô esquecendo de pedir o like agora, ultimamente. E é muito importante pro canal, né? Então, deixa o like aqui, pessoal, por favor, tá? Vambora! Gente, olha o matão que cresceu nessa quarentena, ó. Eu percebi que vários lugares, eles mantiveram, né? A paradinho, né? O mato, a grama. Mas, assim, ó, onde não é... Aqui, na verdade, não é lugar de andar, né? É mais cachorro, os bichinhos que andam aí. Eles não deram prioridade, gente, na quarentena. Tem muito lugar que tá assim, ó. Um matão total. Agora, eu vou atravessar a pontezinha e vou ali do outro lado, ó, do parque. Sei que vocês vão perguntar, né, gente, no comentário. Essas casinhas aqui são bangalôs. Aqueles que eu falei pra vocês, que é casa terra, né? Que geralmente são idosos, né? Que moram, porque... Não tem escada, essas coisas, né? Então, é bem aqui, ó. De frente pro parque. Legal, né? Olha, tem uns patinhos, já, ali na grama. Olha, gente, a minha bike ficou lá do outro lado, ó. Aqui passa uma rua, né? Que é tipo uma ponte. E eu deixei ela lá do outro lado. Agora, deixa eu mostrar aqui pra vocês como estão fofos os patinhos. Eles estavam nadando numa fileira, gente. Olha que gracinha. Olha. Ai, que refrescante. Olha, tem um senhor ali jogando pãozinho pra eles, ó. Por isso que eles estão indo pra lá. Olha. E agora eu vou andar lá... Até aquelas árvores lá onde tem aqueles prédios marrons, estão vendo? Pessoal, esse prédio aqui é muito curioso. Eu não sei se é uma igreja ou o que que é. Mas aqui tem um negócio, tipo um memorial. Olha, deixa eu mostrar pra vocês. Agora eu não sei se a pessoa está enterrada aqui ou se é só uma lembrança, ó. Vamos lá ver? Eu não sei se é uma igreja ou 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 se é um vidro assado lá dentro. É que tem que entrar pela outra rua, né? Pra ver a entrada. E olha como está linda a paisagem aqui, gente. Olha, com o sol refletindo. Tá, coisa mais linda, né? Olha, mais bangalôs aqui. Já pensou, gente? Você abre a janela e tem essa vista todos os dias. Agora sim, gente. Não sei se eu já comentei com vocês. Bangalô é caro. É bem mais caro. Do que caso é sobrado, né? Porque o sobrado, você precisa de um terreno menor. O bangalô precisa de um terreno maior, porque tem que dividir todos os cômodos no terreno, né? Então não é todo mundo que tem o luxo de morar em bangalô aqui, né? Mas é assim, olha. Agora eu vou chegar lá no prédio marrom e filmo pra vocês, tá? Olha, gente. Cheguei aqui no prédio marrom. Eu acho bem legal a arquitetura dele também, pessoal. Muito legal. Esse prédio é residencial e na base dele é comercial. Então cheguei aqui e eu acabei de ter uma ideia, pessoal. Eu nunca voltei caminhando do outro lado do parque. Eu sempre volto aqui, ó. Pelo mesmo caminho. Então vamos voltar pra lá? Por lá pra desbravar? Como que é? E pessoal, preciso confessar. Agora as coisas estão tendo assim... Sabe aquele brilho diferente? Aquele gostinho diferente? Depois de ter ficado tanto tempo em casa, né? E olha que aqui, assim, a quarentena, ela não foi lockdown total, né? Esporte sempre foi liberado. Dar uma caminhada no seu bairro sempre foi liberado. Mas eles sempre deixaram claro que é por sua conta e risco. Se você quisesse se proteger mesmo a sério, era pra ficar em casa. Então nunca teve proibido, sabe, gente? Só que eu achei melhor ficar mesmo total em casa. Só saía no jardim e só ia no mercado. Só. Então, ai, essa liberdade tem um gostinho tão bom, né, gente? Se por acaso você que tá assistindo ainda tá em quarentena, paciência, gente. Porque depois vocês vão ver o gosto que as coisas têm. Tipo, meu Deus, ai, eu posso sair a hora que eu quiser. Não que não tenha o risco, né, gente, ainda de contaminação. Mas ele é muito, muito baixo. E graças a Deus, cada dia mais a gente vê que as pessoas que estavam internadas estão saindo. Muito poucas estão falecendo. Então, realmente, assim, o risco, ele tá baixíssimo, né? Então a gente já sai um pouco mais tranquila, né? Ainda mais agora que as escolas voltaram. Tudo, todo mundo tem mesmo que sair. Então, gente, o gostinho é muito bom. Tipo assim, ai, como a liberdade é boa, né? Você circular com tranquilidade. Então, vamos lá olhar o que que tem do outro lado. Aqui tem mais bungalows. Olha esses todos envidraçados. A vista deve ser linda, né, pra água. Ai, aqui, essa água tá muito bonita também. Lá do outro lado tem vários bichos, gente. Não sei se é galinha d'angola. Ó, parece umas galinhas d'angola, né? Aqui tá o prédio marrom. E agora, a gente vai caminhar desse lado aqui. Pelo que eu tô vendo, só tem casona, gente. Aqui tem alguém fazendo alguma construção. E olha o tamanho das casas, gente. Lindas, né? Muito bonita. São casas realmente grandes, grandes, grandes. E aqui, é o parque, ó. Passei lá pelo outro lado. Olha só, gente. Aqui são casas uma maior do que a outra, né? Uma maior do que a outra. Aí, vamos passar aqui pela pontezinha. Lá do outro lado, eu vejo. Se tem algo legal pra mostrar pra vocês. Pessoal, olha essa casa de esquina. Que espetáculo. E ali, onde vocês estão vendo, gente, um nome, ó. Estão vendo? Eles põem o nome, sobrenome da família. Então, você sabe quem mora ali, né? Que nem a gente pôs lá em casa, só que a gente escolheu por o primeiro nome, né? Você pode pôr o sobrenome também. Tem gente que faz isso. E lembram aquele bangalô que eu mostrei à frente? Ó, os brancos. Olha o fundo, gente. Eu achei essas madeiras uma graça. Graça, graça, graça. E dá pra ver que tem uma churrasqueira lá dentro. Sabe daquelas que tem tampa? Ah, eu acho demais essa churrasqueira, gente. E aqui, pelo que eu tô vendo, só a casona também. Gente do céu, as casas são lindas demais. É nessa hora que eu vejo o quanto minha casa é simples, né? Mas tá ótimo, gente. Tô bem satisfeita. Essa marrom tá uma gracinha. Muito fofa, gente. Fofa demais. Tem um quintalzão, dá pra ver lá no fundo. Nossa, pessoal. Muito linda essa região. Olha. Olha essas hortências azuis, gente. Que coisa mais linda. Parece uma pintura esse pedacinho, não parece, pessoal? Aqui uma visão geral dessa rua. Gente, tô apaixonada nessa rua. Que coisa fofa. Aí você vem aqui, ó. Deixa devagarzinho, pra vocês não ficarem incomodados, né? E se depara com uma escola. Legal. Tem uma escola. E lá a gente já dá no outro lado do parque. Aqui uma caçamba. Quando você quer fazer obra em casa, também é muito comum, gente, ó. Se alugar uma caçamba. Se o rapaz não tivesse ido tirar a nossa pedra, lá de casa a gente ia ter que alugar uma sim. Mas é bem custosa. Olha que caminhozinho mais fofo, pessoal. Nossa, vocês não têm noção como tá fresquinho aqui. Tô ouvindo um barulhinho de criança. Eu acho que já é a pausa. Das crianças, gente. Logo na escola da Macia, eles devem ter pausa, então, também. Aí, olha o que eu queria mostrar pra vocês, gente. Olha como é bom ter uma visão de outro ângulo, né? Das coisas. Olha, eu tava lá, né? Minha bike tá ali, ó. Tô vendo ela bem perto do banquinho. Só que eu sempre vi o parque de lá pra cá. Agora, olha daqui pra lá. Olha o tamanho das árvores, gente. Vocês estão vendo, ó. O tamanho da casa no fundo das árvores. Altura, né? E olha a altura das árvores. É muito grande, né, gente? Elas devem ser centenárias. Ó. É muito bom, às vezes, ter uma visão de outro ângulo das coisas, não é? Ó. O parque fica lindo daqui. Vou até tirar foto pro Insta. Aliás, quem não me seguir, segue lá, gente. Tô quase completando 6 mil seguidores. E quando eu completar 10 mil, dá pra eu deixar o link dos vídeos novos lá pra vocês, tá? Que aí, sem ter 10 mil, não dá pra pôr link no Instagram. Fala se isso aqui não parece coisa de filme, gente? Daquelas histórias, assim, de conto de fadas. Ó. Tem até umas plantas aqui, só que esse é o fundo da casa. Eu, até a dona tava ali na sala. Deu pra ver pela janela de vidro. Então, esse é o fundo, ó. Eu acho que eles projetaram 100 cerca pra ter essa visão, né? Ó, que lindo. Visão da água, visão das árvores. Muito legal, né? Então, aqui, continuando, é tudo fundo, ó, das casas. A frente tá lá pra outra rua. Ó, que gracinha, esses tetos fofos, né? Então, aqui é o fundo dos jardins. Olha, o telhado daquelas ali, eu achei bem legal também, de madeira preta. Vocês não acharam? Agora, eu preciso descobrir como eu chego na minha bike. Porque nadando não dá, né, gente? Eu sempre ficava com receio de passar nesse cantinho, gente. Eu preciso confessar pra vocês. Ali, ó. Mas, eu acabei de ver as senhorinhas aqui passando com o cachorrinho. Então, né? Apesar de morar aqui há 10 anos, tem coisa que eu tenho receio ainda. Ai, gente, olha isso aqui. Ai, vem vindo, vem vindo uma mãe com a criança no carrinho, ó. Deixa eu dar passagem, depois eu passo. Gente, meu Deus, parece um cantinho do céu. E vem vindo uma mulher com cachorro. Eu vou tirar uma foto pro meu Insta. Vocês não tem noção das fotos lindas que eu fiz pro Insta. Olha o reflexo, pessoal. Dessa água. Nossa, passa muita gente com cachorro aqui. Olha isso, pessoal. Que coisa mais linda. O reflexo tá demais na água. Deixa eu aproximar aqui. Pra vocês. Ver se não tem cocô de cachorro aqui no chão, né? Uau. Tá muito linda. Olá. Nossa, gente. Quero até me desculpar com vocês. Porque o primeiro vlog que eu fiz, eu não tava sabendo mexer na câmera, né? Ai, olha aqui, gente. Presta atenção nessa imagem. Que linda, né? Ela tem, parece que, dois... Não. Tem quatro câmeras, só que uma é frontal. As outras são traseiras. Eu tô aprendendo ainda. Olha essa imagem, gente. Agora, se eu dar pra eu selecionar. Olha o outro tipo de câmera. Olha a diferença, pessoal. Por isso que algumas falaram, Dani, a imagem da outra câmera do seu outro celular era melhor. Eu não sabia mexer, gente. Eu também tava meio chateada, sabe? Eu, nossa, que imagem mais craquelada. Só que, olha isso. Isso é uma grande diferença, né, gente? Então, me desculpem, relevem, porque eu não sabia mesmo. Mas foi bom que vocês me deram a opinião, porque aí me levou a fuçar mais nas coisas, né? Só que, na verdade, esse botãozinho que clica, eu acabei de descobrir, porque eu cliquei por engano. Mas eu fiquei olhando as coisas de redução, resolução, e depois, na hora da edição, eu vou ver também se eu consigo uma qualidade máxima pra vocês, tá bom? Então, obrigado também pela opinião. Agora, o duro é querer ir embora daqui. Né? Não dá vontade de pôr uma cadeirinha aqui, gente? E parece que você tá, assim, no meio de uma mata, né? Só que a escola da Estela tá ali atrás, tá um pulo. Ó, dá até pra ouvir o barulho dos carros da avenida, né? Ai, gente, imagina ler um livro aqui, que gostoso. Mas vambora, né? Daqui a pouco meu marido começa a ligar, onde você tá, onde você tá? Então, vamos pra casa. Galera, olha o formato dessa folha. É aquela que fica marronzinha no outono, né? Que fica a coisa mais linda. Olha como ela tá verde agora. Aqui, passando, gente, pra ir embora pra casa. Olha essa rua, que gracinha também, coisa mais linda. Essa via aqui, onde eu tô, é pública, tá, gente? E essas casas aqui são muito novas. Eu lembro quando eu tava construindo. Então, essas são simples, ó. Assim como a minha, são casas de eminadas. Agora, essas aqui, gente, elas já são mais antigas. Eu lembro quando a gente tava procurando casa pra comprar, tinha uma à venda. Elas são uma gracinha também. E eu acho essa rua um charme. Ela é muito fofa. E ela também dá lá naquele parque, lá naquela água, né? Eu acho que ela é muito grande. Amém. Amém. Como o calor chegou de vez mesmo, eu tô lavando todas as cobertinhas da casa. Olha, essa aqui já tá limpa, é só guardar. Tem aquelas que ficavam lá no sofá. E tem lençol, né, roupa da minha cama, que eu troquei ontem. Ali eu tenho roupa dobrada, que é só guardar. E eu tenho mais a roupa seca do varal, que eu preciso dobrar e guardar. E agora eu tô batendo uma máquina. Quem lembra daquela cadeira branca que eu ganhei da minha amiga, algum tempo atrás? Ontem eu pintei ela, pessoal, com esses dois pincéis. Que eu vou jogar as imagens aqui pra vocês. O mais fininho pras partes, pros cantinhos, né? E passei esse verniz, que ele é um verniz que não é totalmente transparente. Que é o mesmo que o meu marido passou ali na mesa, ó. Então, como eu tive que virar ela também de cabeça pra baixo, né? Pra pintar toda a parte de baixo. Ela ficou com alguns escorridos assim, gente, ó. Mas não tem problema não, é imperfeito. Ela vai ficar aqui fora mesmo. Eu pintei ela dessa cor pra ficar aqui fora. E ela tem ainda, tô falando baixinho que meu marido tá numa videocall, tá, gente? Ó. Ela veio com este. Com esta almofadinha. Olha que coisa linda. Que prende aqui, ó. Cadê? Ela tem até o elástico pra prender. Então, ficou aí. Ficou uma cadeira. Aqui pro jardim. Sem gastar absolutamente nada, gente. Eu ganhei da minha amiga. E a tinta foi sobra, né? Daquela mesa. E foi isso. E foi isso. Amém. Olha, gente, o que a minha cebolinha deu. Ela deu essa florzinha aqui. Se vocês souberem, eu acho que isso aqui é semente, não é, gente? Me deixa nos comentários, por favor, que eu acho que eu vou tentar plantar ela. Eu não sei se isso aqui é semente. Eu vou perguntar pra minha mãe, porque minha mãe entende bem, né, de plantação. Eu fiz aqui essa bebida pra mim com os galinhos de hortelã. Da horta, gente. Gelo e água. Só isso. Olha, fica bem refrescante. Vou ficar um pouquinho aqui fora agora, que meu marido tá falando, né? Lá dentro, mas eu ainda tenho louça pra tirar da máquina. Tenho várias coisinhas pra fazer. E eu vou encerrar esse vlog por aqui, tá, gente? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Nos vemos no próximo. A arvorezinha tá até dando sombra já, ó. Lembra? A arvorezinha que a gente plantou no chão. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Vocês falaram que estão gostando, né, de vlog assim, grande. Então, eu vou filmando. Como a gente ficou muito tempo em casa, né, sem filmar nada, eu vou aproveitar pra filmar essa paisagem gostosa de primavera que tá pra vocês, né? Então, um grande abraço a todos. Se inscreva e nos vemos no próximo. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!